E aí, Clamete? E aí, Aline? Vamos, mano. Então vamos. Vamos que vamos. Trabalha que segue. Trabalha que segue. Vamos, Aline. E aí, Geninho? Pode ver os padres, hein? Quente do arroz. Quente do arroz. Saborear farinha de... Um pão, hein? Meu Deus, padre, esse arroz. Nada de morir. Boa,ida.